A colheita da soja chegou a 90% da área total cultivada em Mato Grosso, segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Em alguns municípios os trabalhos estão praticamente concluídos. É o caso de Primavera do Leste, onde o foco agora está na segunda safra e no transporte da produção. Vamos ter mais informações aqui com o Luiz Patrone. Olá Patrone, bem-vindo. Oi Priscila, tudo bem? Bem-vinda de volta. Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente isso, Priscila, aqui em Mato Grosso 90,4% da área total cultivada com soja foram colhidos. Isso segundo o último número do IMEA. O ritmo, claro, acima da safra do ano passado, que estava em pouco mais de 60% nesse momento. E também segue acima da média histórica das últimas cinco safras para o período. Mas a preocupação agora de quem está no campo é de fato olhar para a segunda safra, que já está praticamente também toda semeada aqui em muitos municípios e muitas fazendas, e o escoamento da produção. O Pedro Silvestre, que é o nosso repórter, ele esteve na região de Primavera do Leste mostrando, acompanhando esse cenário que vive nesse momento os preparativos para a sexta edição da Farm Show MT, que acontece já na partir da semana que vem, lá a partir do dia 15 em Primavera do Leste. É um contraste interessante ver, viu Priscila? Essa preocupação com a logística, em detrimento dessa expectativa com a tecnologia que é vista sempre em feiras agropecuárias, como ali na Farm Show Mato Grosso. Vamos acompanhar a reportagem, então, feita pelo Pedro Silvestre. Com a colheita de soja e o plantio da segunda safra praticamente encerrados, a cor verde volta a se destacar nos campos de Primavera do Leste e região. Só que no mesmo cenário, uma preocupação persiste. O excesso de chuvas na plantação e os aguaceiros que atingem as estradas. Aqui a gente tem três estradas estaduais aí que tem um pedaço de asfalto e vai se acabar. A toleiro para todo lado, não tem equipe do estado para manutenção dessas estradas hoje. E os pequenos pedaços de pavimentação que estão feitas estão destruídos. Dobrou, triplicou o valor do frete. A MT-448 é uma das mais castigadas. Quem está às margens da via sente os impactos causados pelos transtornos no trecho há mais de três décadas. Caminhões que quebram em buracos, tratores que em vez de estar numa plantadeira plantando, estão aí arrastando caminhões para poder liberar o trânsito. A gente já passou semanas puxando pedra, pedra mesmo, pedras grandes para colocar em atoleiros aí que vão se formando, puxando cascalho. Infelizmente a gente está sofrendo muito há anos e esse ano foi um ano muito problemático. Atraso logístico que contrasta com os altos investimentos tecnológicos feitos pelo setor produtivo da porteira para dentro, que tem feito a diferença no campo. Novos cultivares, tecnologia em adubação, tecnologia em químicos. O país não tem condições de dar um apoio financeiro ao produtor, como é o americano, então nós temos que nos reinventar. E a Farm Show MT, feira que já se tornou-se tradicional em Primavera do Leste, tem papel de destaque na evolução tanto das propriedades quanto do município. O Primavera é um polo de irrigação, a gente tem praticamente 45 mil hectares irrigado. Isso aí foi através da Farm Show, tem seis empresas produzindo semente de milho hoje em Primavera do Leste. Foi tudo através da Farm Show. Primavera hoje, ela faz todo o segmento do milho. Ela tem a pesquisa do milho, ela tem a produção de semente de milho, ela tem a produção do milho em grão aí para ser consumido em ração, tem a produção de ovos, tem a produção de carne e agora também vamos ter a produção do etanol de milho aí e principalmente o DDG que vai transformar em mais carne aí no município. A Farm Show mostrou a Primavera para o mundo. Primavera é outra cidade. O prefeito anunciou isso, que ela está gerando em torno de 1.800 a 2.000 vagas de emprego por ano. A movimentação com a montagem dos estandes anuncia a chegada de mais um capítulo dessa história, que tem início no próximo dia 15. E quem vier visitar a Farm Show Mato Grosso vai encontrar uma feira ainda maior que em anos anteriores. É que a procura por espaço dentro dos 30 hectares do parque está aquecida e o número de expositores deve crescer 30% em relação à última edição. Empresa de tecnologia israelense, nós temos empresas mexicanas, europeias, americanas, asiáticas, enfim, hoje todos os continentes estão sendo representados dentro da Farm Show com mais de 46 multinacionais participando do evento. E as expectativas de organizadores e expositores são animadoras. A expectativa é alta e a saudade é grande, né? Não tem nada que supere o contato pessoal, uma boa conversa, uma boa informação levada no tete a tete. Eu falo que o olho é o ganha-ganha, né? De você estar olhando e mostrando o seu produto, a qualidade e o calor humano, né? E a gente está aqui exatamente para estar recebendo nossos clientes aí das inovações que a gente está trazendo para a feira aqui em Primavera do Leste. Todas as novidades que tem no agro vão estar na vitrine e vamos fazer, com certeza, uma das maiores feiras da história de Primavera e do Mato Grosso. Interessante, né, Priscila? Sempre a gente vê o quanto as feiras agropecuárias movimentam, aquecem a economia de cada região, né? E permitem também impulsionar a industrialização e o avanço da agropecuária local, como a gente viu aí na reportagem pelas falas dos entrevistados. Só para a gente trazer um ponto aqui, aliás, a Farm Show MT começa no dia 15 da semana que vem, vai até dia 19 de 15 a 19 de março. E só para a gente fazer um registro aqui, né, a reportagem mostrou a MT 448, a Secretaria de Infraestrutura do Estado, informou que na semana passada, no último dia 3, o trecho entre o fim do asfalto até a Vila de Itaquerê dessa rodovia foi licitado, o contrato foi assinado e agora fica aguardando, né, a publicação da ordem de serviço para pavimentar esse trecho, uma boa notícia, claro, quando ela for colocada em prática para os agricultores ali daquela região. Contigo, Priscila. Obrigada aí por todas as informações, com certeza a retomada das feiras presenciais é um marco, né, a gente fica muito contente com isso. Obrigada, uma boa tarde para você.